A música que também pra mim é uma música histórica, porque foi uma música que não teve chance nenhuma, mas é uma das músicas mais perfeitas que eu me orgulho de ter feito. Um baile de máscaras qualquer, como um inimigo errou, pensado se procurar em cada qual o seu par se convidaram pra dançar, pra não assistir a noite passar. Dois velhos amigos a se consolarem, peço então mais uma vez. Escolando aos músicos que toquem aquelas canções curtas, de recordações vivas, velhos e jovens, caros fechados, velhos amados. E quando orquestra teve o final, nós se abarcaram, com o seu costumeiro e trivial, Foram abraçados até os portões, e saíram pra ver o roteiro dos torões do dia. Se viram caminhados, na calma dos amantes, como se o tempo houvesse parado, daquela noite em dia. E se visitaram, e se reencontraram, dias depois, já não tem uma época se cantar. Quem se consumirão Quem se violentarão Do povo e paixão Da fúria do medo Os peitos sofridos de afeto E os dias foram todos E os beijos foram tantos Lavaram as almas de fris e primórias Na água dos frutos E os beijos foram tantos Tantos anos Pra gente É nossa A gente fica com dificuldade de cantar A gente vê As pessoas lembrando Porque a mídia é uma coisa muito fortuita E a gente fica com dificuldade de cantar 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 E a gente fica com dificuldade de cantar